Hey pessoal, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês esse aparelhinho aqui que é um removedor de cabo a vácuo Eu acho que vocês já devem ter visto, né? Em algum lugar aí na internet Ele é muito vendido por sites da China, mas eu acredito que aqui também já estejam vendendo Eu vou deixar pra vocês aqui no box de informações o link deles E vou mostrar pra vocês também o que aconteceu quando eu passei esse aparelhinho aqui na minha pele Ele vem nessa caixinha aqui, muito bonitinha Não dá pra eu mostrar a caixa totalmente pra vocês, porque o ângulo que tá meu celular aqui não ajuda muito, né? Dentro dessa caixinha vem essa outra caixa, que é uma caixa de isopor Ou seja, mesmo se os correios tentarem, eles não vão conseguir destruir o seu aparelho, porque ele vem muito bem embalado E ele vem assim, bem guardadinho, bem embaladinho Ele vem com três bocas, essa daqui é a maior de todas, pra você passar na festa E eu creio também que nas bochechas, né? Do lado Esse daqui, ele é mais estreitinho Que é pra você passar nos cantinhos do nariz E ele vem com esse daqui, que tem pigmentos de cristais em volta Que é pra você fazer o peeling, enquanto ele vai fazendo a sucção dos cravinhos, tá? Aí você vai fazendo o peeling na pele O legal é você passar ele antes E depois você vem passando o aparelhozinho de... O aparelho, ele vem assim, todo embaladinho, bonitinho, sacadinho Ele já vem com mais uma boquinha, na verdade ele veio com essa daqui, que é a maior Só que eu troquei, porque essa daqui é ótima pra tirar os cravinhos do nariz Então eu já coloquei ela no meu aparelho E aqui, a cabeça, ela é bem facinho de tirar Você tem que puxar, tá? Porque ela tem uma pressão Então não é de enroscar Eu dei um trabalhozinho pra tirar no início Porque eu pensava que ela era de enroscar e nunca que enroscava Mas não, ela é de puxar Você puxa mesmo, se você tiver com a mão um pouco suada Não vai sair, então você tem que pegar um paninho E ela tem duas borrachinhas que faz a pressão E essa pressão é necessária pra que não saia nenhum ar daqui de dentro E ele consiga fazer o vácuo na sua pele, tá? Então é só você puxar que já vai sair Aqui ele também tem uma boquinha Também tem borrachinha E lá dentro tem uma buchinha Uma esponjinha E essa esponjinha, ela fica aqui pra poder impedir que entre os cravinhos, né? E as peles mortas aqui pra dentro E danifica o aparelho Aqui também, na embalagem Vem com o cabinho USB E o carregador E vem esse saquinho aqui com mais esponjinhas Duas borrachinhas Da boca maior E duas borrachinhas da boca menor Agora eu vou mostrar pra vocês Eu utilizando Pra vocês verem Como que a minha pele estava podre Modo de dizer, né, gente? A minha pele estava muito feia Cheia de cravo E eu nem sabia disso tudo, gente Então fiquem aí com o vídeo Eu já volto pra poder me despedir de vocês Como vocês puderam ver aí, meninas A minha pele, ela realmente Ela estava com muita pele morta Né, depois que eu passei o peeling Vocês puderam ver que saiu muita coisa Muita coisa E os cravinhos também Os cravinhos estavam cheios A minha pele, ela tem muito cravo Né, tanto nessa região Abaixo da boca Quanto a região também do nariz E ali tirou bastante Ainda não tirou tudo Ainda está ainda com alguns cravinhos Só que eu senti que já estava manchando a minha pele Então eu resolvi parar É uma coisa que vocês devem se atentar também Porque ele possui cinco níveis Ó, esse é o primeiro Segundo Terceiro Quarto E o quinto Depois ele desliga Eu utilizei o dois e o três O três eu utilizei mais na minha testa Que é mais rígida E o dois eu utilizei no meu nariz E nas outras regiões do rosto E mesmo assim O dois na minha bochecha Ele marcou bastante Porém, essas marcações Elas saem com um A um dia e meio Então fiquem tranquilas Mas não passem muito Na mesma região E não parem, tá? Não deixa ele Ali parado não Passem e sempre vão Com o movimento Arrastando Na região onde você quer passar Porque se você ficar parada Por muito tempo Vai formar hematomas sim A bateria dele Ela não dura muito tempo Mas dura o suficiente Pra você fazer aí A sua limpeza de pele Eu sempre aconselho vocês A fazerem uma esfoliação Na pele E também passar um paninho Úmido Com água morna Que isso ajuda A abrir os poros E vai ajudar você A tirar com mais facilidade Seus cravinhos Tá bom? Eu vou deixar o link Desse produto aqui No box de informações Pra vocês Caso vocês queiram adquirir Ele é da loja New Chic Chegou bem rápido Tá? Do Brasil No caso ali é da China Da China pra cá Chegou em menos de 15 dias Se eu não me engano O que enrolou Foi os correios Aqui do Brasil mesmo Ainda mais com essa época Que a gente tá vivendo Tá demorando bastante Pra chegar Mas com um mês Ele já chegou pra mim Com um mês e pouquinho Minto Um mês e meio Mais ou menos Quase dois meses Ele já chegou aqui pra mim Então eu vou deixar o link Aqui pra vocês Dei uma passadinha No box de informações Fica logo aqui embaixo Do vídeo Só vocês clicarem na setinha Aparecer mais Que ele vai mostrar pra vocês O link Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se ficou alguma dúvida Sobre aparelho Deixe aqui nos comentários Que eu vou ter o prazer De responder pra vocês Um super beijo Fiquem com Deus E até o nosso próximo vídeo Tchau Tchau